E aí galera beleza voltamos nos vídeos galera é isso aí como vocês estão vendo nós estamos num ambiente diferente né Vocês estão acostumados a ver nossos vídeos sempre vídeo de point e pb e é isso aí hoje é um vídeo comemorativo um vídeo de mil inscritos e resolvi fazer uma novidade né Hoje nós vamos jogar aqui Car Simulator 2015 é isso aí galera nós vamos consertar um carro aqui muito doido Eu vou até ver aqui qual eu vou trabalhar eu acho que eu vou trabalhar nesse aqui o de velocidade Vou fazer um Thrust Drive muito louco aqui para vocês verem como fica muito louco esse jogo é o fim galera eu recomendo que vocês joguem muito esse jogo E como comemoração eu devo agradecer a vocês galera que me ajudaram a bater essa meta de mil inscritos no canal E hoje nós vamos pegar esse Fiat 1 aqui que parece mais um Fiat 1 né Deixa eu ver aqui sim nós estamos aqui ali se não me engano Vamos lá vamos fazer um Thrust Drive No Rino Piccolo Então galera eu tenho que agradecer muito para vocês se nós conseguimos bater essa meta de mil inscritos Aí com o canal mais ou menos aí um ano e seis meses mais ou menos aí de canal E nós conseguimos bater essa meta de mil inscritos eu nunca imaginei que eu ia chegar nisso Tanto que eu dei uma parada também no canal porque eu estava um pouco desmotivado também porque eu estava sem tempo também para poder fazer vídeos para vocês E eu vi que muita gente estava querendo que o canal voltasse que eu voltasse a fazer os vídeos que vocês gostavam Era um entretenimento para vocês Então eu estou aqui novamente vamos lá né Caraca velho esse Thrust Drive quando os caras vocês não tem ideia mano É muito muito difícil o cara fazer Thrust Drive nesse negócio Eita mano aqui o cara tem que dar uma curva Eita vai bater eita Ai meu Deus Esse é o teste de velocidade Esse carro ele está com a velocidade ruim Olha cara olha cara vou bater eu batei Ai meu Deus Caraca eu nunca peguei um Thrust Drive tão descontrolado como isso Ai 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 Tá de boa tá de boa tá de boa Agora aqui tem que frear Pronto 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 Passamos o Thrust Drive passamos Agora vamos ver Provavelmente Ele está com alguma Alguma dificuldade nas rodas eu acho Eu vou ter que subir ele botar no elevador e ter que Ajeitar ele E Nós estamos voltando com o canal né Hoje não é só o vídeo só de comemorativo de mil inscritos Mas nós estamos voltando com o canal Com várias ideias também ai Com vários projetos Como vocês podem ver O canal agora não vai ser só baseado só em PB Mas vai ser baseado também em outros jogos Mas vai parar com o PB não Eu vou continuar com o PB ainda Porque eu ainda estou jogando Eu até fiz um 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 vídeo também de PB Que eu vou upar Depois E Também vai ter outros jogos de FPS Não vai ser só PB Não vai ser só de PB Também vai ser open em outros Outros jogos também E E me vem uma mente uma ideia Que quando Quando nós Quando nós batermos né Aqui a mola traseira A mola traseira Tá bem bichada Ainda bem que esse Esse carro é pouca coisa Então esse vídeo foi mais um vídeo comemorativo galera E eu vou botar ele lá no Eu tenho que trocar a mola dele Aí eu tenho que botar na lavadora da direita Aí Esse vídeo foi um vídeo mais Demonstrativo Deixa eu botar ele lá em cima Foi um vídeo mais demonstrativo pra vocês E também de agradecimento né E também dizer a vocês que quando nós batermos a meta de 5 mil Que eu quero bater 5 mil inscritos ainda esse ano Eu sei que é possível Se vocês me ajudarem Se vocês compartilharem Se vocês derem gostei nesse vídeo Se vocês derem gostei nos próximos vídeos E acompanhando nossos vídeos Vai ser capaz de nós Esse ano ainda nós conseguirmos Nós estamos no comecinho do ano ainda né Nós estamos em fevereiro Já terminando fevereiro É... No final desse ano nós conseguimos 5 mil inscritos galera E quando nós batermos essa meta Nós vamos Simplesmente Sortear uma cadeia de um jogo aí Que eu já estou pensando Que ele já está na minha cabeça Que vocês vão ver futuramente né Isso aqui tá peso viu galera Nossa só para aqui Olha para isso cara Olha para isso O espelho do prato é... O espelho do prato O espelho do prato O espelho do prato Não é só a mola não A mola... A mola está consertada aqui Ah... Deixa eu ver O que mais foi consertado Esse negócio aqui também Ficou sentado Só fazer o espelho do prato mesmo Então eu vou ter que... Eu vou ter que desmontar a roda Vamos lá Modo desmontar Vamos desmontar a roda Cada parafuso por parafuso E eu estou vendo que vocês estão realmente participando A galera estava pedindo há alguns meses Já que eu voltasse com o canal Perguntando porque eu tinha parado com o canal E tal E eu vi que... Vocês realmente estavam gostando do canal Tinha um feedback bom E tem um feedback bom E eu vou continuar fazendo O que eu gosto de fazer Que é os vídeos para vocês né É... Agora vamos ver se a qualidade do áudio fica boa Porque... Infelizmente eu perdi um drive que eu tinha Do... Do microfone E ficou muito ruim o áudio Ficou muito baixo cara Antigamente era muito bom o áudio Que tipo... Regulava e tal Ficava tudo de boa Mas... Tirar o cubo de enrolamento aqui Da roda frontal cara Aqui... Vamos tirar Tirar tudo bem devagarzinho né Eu tive uma pequena dificuldade com esse jogo galera Para saber como é que desmontava tal Mas tipo... Você tem que ir por partes Você não pode chegar aqui Tirar o chate da suspensão Sem tirar a primeira bandeja inferior Né... Então você tem que ir por partes cara Se você tem dúvida nisso... Nisso... É... A dúvida já está sendo esclarecida né Você tem que tirar por partes Se você quer tirar a mola Você tem que tirar aqui Você tem que tirar Você tem que tirar O pendurado abaixo Estabilizador Se você quer tirar o... Estabilizador todo A mola e tal Você tem que ir por partes Aí depois você vai montando Que é a parte mais fácil Que é... Os indicativos dizem já Com vários parafusos Que é para colocar a mola Toda... Toda peça Aí você vai... Você vai fazendo as coisas Deixa eu ver aqui O que é que eu tenho que tirar mais Terminando a direção Tenho que tirar Agora aqui A bandeja inferior Aí depois você vai colocando O mais fácil é o montar Porque o montar Ele vem dizendo Indicando as peças né Então aqui ó Você tem os pratos O prato do espelho da roda A né Vamos lá Vamos comprar a peça A gente tem que comprar a peça Se vocês quiserem colocar a peça velha cara Eu não aconselho Tá ligado? Que tipo Isso não é honesto Ah mas tá no jogo Nada mas é honestidade cara Aí Você que sabe né Prato do espelho da roda traseira A roda da roda traseira Foi aí? Foi da roda traseira? Foi não, foi da roda... Foi da roda frontal não foi? Foi da roda frontal a 120 dólares cara Dólares está custando muito cara Mas eu tenho bastante na conta Eu tenho 2450 dólares Vou receber mais com esse... Com essa... Com essa... Ajeitada que nós vamos dar Agora nós vamos entrar no modo montar Aí você coloca logo Aí você escolhe Você quer colocar né? Melhor você colocar o novo né? Eu aconselho você colocar o novo Certo? E você pode... Se você quiser modificar Você pode modificar Eu não sei se entra na conta Se você modificar tipo Se você modificar um ajante Eu até vou fazer isso galera Eu acho que eu vou tem... Eu vou comprar um ajante Eu vou ver quanto é ajante Eu vou modificar Vou comprar ajante Pra ver se... Pra ver se eles acrescentam no valor No valor total do negócio Deixa eu ver o que é que falta Falta pendurá-lo aqui cara Deixa eu ter que colocar a mola Vamos colocar a mola né? Vamos botar o amortecedor frontal né? Eu gosto de girar pros parafusos Porque eu posso girar pros parafusos Que é melhor pra vocês verem Ter a visão Mais ou menos Porque quem gosta de... De fazer esses... Negocio de... Simulação Gosta de ver como é que é na realidade né? Principalmente eu Eu sou assim Eu gosto de ver tipo Que quando tiver na realidade Eu já conheço alguma coisa né? É interessante que você vai conhecendo essas... Essas peças Quando você tiver o seu carro Sei lá Você já... Não é totalmente leigo Você já sabe de alguma coisa Aí você vai... Você vai aprendendo Vai aprimorando seus conhecimentos também E você... Não vai deixar que alguém Passa a pele em você também né? Tem muito... É... Gaiatinho também Nessa área de... De mecânica Chega Que dá pra você Igual Que dá pra vocês Agora é uma burocracia triste Acho que eu já coloquei tudo aqui Já Eu vou colocar um adiante muito doido aqui Nesses pneus, acho Vamos tentar Vamos tentar pra ver se Vamos tentar ver se Não, não, não Eu vou deixar assim mesmo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo Depois no outro vídeo A gente faz uma alteração no No carro Aí a gente vê como é que fica Deixa eu ver, deixa eu ver Eu acho que é só isso mesmo Cara, esse carro foi trocado por mim Porque as peças estão verdes As peças estão verdes Ah, falta a mola traseira A mola traseira está pesa Vamos lá Vamos comprar logo A mola traseira A gente aproveita e sobe Já vem, já tira tudo E finaliza o carro Falta a mola traseira A mola traseira Ela é responsável Por fazer com que o carro não quebre Claro, não é toda pressa É responsável para que o carro não quebre Foi nesse aqui Foi não, foi no lado de cá Foi nessa roda aqui Nessa roda Nessa roda aqui está complicado A outra mola traseira está show Está show de bola Vamos desmontar a roda Todinha Deixa eu ver se tem como chegar aqui Não tem não Parece que eu vou ter que desmontar um monte de coisa Nossa, velho Vou ter que desmontar um monte de coisa Eu ainda estou no comecinho Dos gameplays Eu acho que eu só ajeitei em 5 carros Mais ou menos Por aí, em 5 carros Não, acho que nem em 5 carros Acho que em 6, 7, por aí Acho que esse é o meu 7, 8, por aí Aí, cara O saco todo aqui Você tem que tirar Quando é erro de velocidade Você tem que tirar todo Todos os parafusos As paradas todas, meu amigo Para você chegar em uma pecinha só É complicado, mano Quando é um casquilho não Quando é um negócio não Mas quando é uma mola Você tem que tirar o bagulho todo, meu amigo Você tem que tirar o ish Tem que tirar tudo É mola, viu? É mola, mola é brava Deixa eu tirar o amortecedor Acho que se eu tirar o amortecedor aqui, não Eu tenho que tirar o O braço Para isso, eu tenho que tirar isso aqui todinho Vou ter que tirar esse braço aqui também Poxa vida É complicado, viu? Nossa, eu vou ter que tirar tudo Tudo, 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 tudo aqui, cara Tem que tirar tudo, tudo, mano Vou tirar tudo ligado aqui Eu não gosto muito quando é defeito traseiro Aqui o caba tem que Tirar tudo, mano Tudo, tudo, tudo Casquilho Casquilho Ai, é muita E aqui o defeito na traseira É horrível Vamos ver se vai dar agora, né? Eu tenho que tirar o... Nossa Tanta coisa que é para tirar aqui, velho Vamos ver se tem um cubo, um eixo, um negócio Tirar mais aqui Para tirar o casquilho eu não posso Para tirar aqui eu tenho que tirar isso Mas eu não posso chegar nisso aqui Deixa eu ver qual é a peça que eu tenho que tirar aqui Deixa eu aproximar mais Não, não vou tirar o tubo de escape Não tem necessidade de tirar o tubo de escape aqui, mano Vamos lá, vamos tentar Aqui só tem só essa daqui O espelho da prata Só temos só espelho Não tem mais nada ligando, Mike Não tem mais nada, 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 nada Só tem só esse pequeno casquilho aqui Não podemos chegar Não podemos chegar no casquilho Nossa, cara É complicado, hein Aqui Sim, deixa eu tirar esse casquilho aqui Vamos acertar, velho Nossa, cara Agora eu vou montar coisa com força Coisa demais eu vou montar agora Deixa eu botar aqui, amor Pronto Vou botar em cima a parte melhor que tem A parte de montar Vai Isso Acho que ele está novo Novo em folha Eu poderia colocar aquele de 50, né Mas não Esse aqui está novinho Deixa eu botar o silêncio do traseiro aqui O braço da suspensão O braço da suspensão não tirei Tirei isso aqui Vamos lá Vamos Agora aqui Aqui a gente vai durar Porque eu desmantei coisa com força O braço da suspensão traseira Cadê o outro Aqui, ó Aqui, ó Volta aqui O meu tecido traseiro Só tem um Isso Agora faltou da roda, né O negócio da roda O cubo da roda Eu poderia colocar outro Mas não Melhor É porque O seguinte Esse carro aqui Eu já ajeitei já Vocês viram aqui Em outro defeito Vocês viram que tem umas peças Bem novinhas Que foi eu coloquei Tipo Foi isso Eu pensava que tinha Esse carro estava aqui Mas não estava É porque eu tinha ajeitado ele outra vez E ele apresentou defeito E eu vejo também Que vai apresentar outro defeito Também aqui Em outras peças Aqui Carro é assim, cara Quebra uma coisa E vai quebrando tudo de uma vez É uma loucura Deixa eu botar o casqueiro daqui Ó Posso colocar esses dois casqueiros aqui Mas Não é aconselhável, né Agora eu não sei se pode entregar Mas eu acho que pode entregar sim Casqueiro Bota a roda Era bom o cara mudar Essa janta aí, né Pra uns Pra umas jantas mais invocadas Tem um bocado de janta ali Cara Só acaba tem que comprar, né É, eu acho que tá tudo Ok Vamos lá Vamos entregar o carro Vamos ver se tá tudo ok Eu não sei se era pra trocar aquela peça Casqueiro, mano Mentira que temos que trocar Casqueiro E como é que eu olhei lá Que não tinha nada Vou ter que abrir outra roda Eu não acredito, cara Ah, um casqueiro aqui Tiro rápido demais, mano Vamos lá, vamos lá Esse vídeo fica longo, hein Mas assim mesmo Comemorativo Nossa, velho Muita coisa, cara Era pra eu ter olhado antes É, assim eu tenho que comprar o casqueiro Tem que comprar o casqueiro, rapaz Nossa, cara Tá fazendo um calor Manda calor, Javá Cadê, meu Deus Casqueiro Casqueiro normal 15 euros Acho que vai ser Vai ser pra uns 400 euros Eu acho Por aí O casqueiro a gente coloca normal Né, o casqueirão aqui É esse casqueiro que tá ferrado Deixa eu olhar É, não Não é esse casqueiro que tá ferrado É esse aqui, ó Ah, não Mentira, boy Eu vou ter que desmontar isso tudo Não digo um negócio desse Não Pelo amor de Deus Você pode tirar esse casqueiro aqui Eu sei que você pode, rapaz Aqui, isso Porque eu tava no modo de examinar Esse casqueiro tava ferrado Não é esse, não É esse, cara Eu teria os casqueiros tudinho aqui Cadê um casqueiro Quando chega num casqueiro Mentira Sim Casqueiro Tem três casqueiros aqui, cara Poxa 82% Tem esse casqueiro aqui também Nossa, que parafuso, hein, mano Poxa Deixa eu colocar mais esse casqueiro Pronto Agora a gente tá 100% A satisfação, cara Pronto Agora é só Descer do elevador Baixar o capô Verdão Verdão Cor de Cor de laranja Cor de laranja não Nem laranja Mas hoje é assim Vamos entregar o Produto Tomara que não falte nada Disso aqui 400 Sabia que é 400 Gente, aqui é orçamentário, rapaz Então é isso, galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo diferente Que nós tivemos aqui, né Talvez eu vou trazer mais aí Se vocês gostarem E Trazendo também Algumas dicas também Desse jogo Que esse jogo também É um pouquinho complicado Então é isso, galera Esperem em próximos vídeos Nós temos novas novidades Claro que é novas novidades Porque não existe novidade velha, né Então é isso, galera Até o próximo vídeo E fui